Olá Moluscos Moluscas, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal que tá falando Molusquete Vamos para mais um episódio de Missal Sim, esse querido jogo que muitos vocês pediram, muitos assistiram e foi bem bom E fiquei bastante feliz que muita gente assistiu Então sem mais delongas, vamos continuar esse joguinho um tanto quanto intenso Um tanto quanto interessante, um tanto quanto legal Que nós paramos no último episódio, então... Eu não lembro o que... Não lembro de destruir esse vaso, porque essa por... Mas alguma coisa, chave da saída de emergência, beleza Então pessoas, eu gravei o jogo, né? E meio que fiquei uma semana inteira sem gravar, porque eu tava em semana de provas, então foi bem complicado Mas cá nós estamos com esse maravilhoso jogo, vamos continuar, então já deixa o seu like e vamos embora Eu te amo tanto, professor, eu queria lavar sua roupa íntima What? Quem foi que mandou o senhor soltar essa carta? O que é isso no final? Da favorita do professor Ayaka Meu Deus Tá bom, querem lavar as tanguinhas do professor, tá bom Então a gente tá sujo de sangue e a gente tem que se lavar Beleza, esse andar aqui a gente não chegou a explorar, né? Vamos ver o que nós temos para cá? O caralho! Está trancado Está trancado Dá ruim Tá bom, eu vou voltar Eu... Eu... Toma uma merda, né, mano? Vocês viram o que aconteceu? Então pode entrar naquela f... F... Eu sou sala Que que dá ruim Caralho, mano Fantasminha Filha da puta Tá bom Vamos lá Vamos lá, vamos ver o que diz aqui Eu... Aqui eu sou outro Você nunca nos encontrou Mas esse é o nosso destino Independentemente Eu estive te observando Legal Alguém já quer minha bunda Ok, vamos entrar aqui na sua sala Ah, meu Deus Sou professor dessa porra O que temos aqui? Ah, tá bom Porra nenhuma Porra Abre o armário, claro Tem demônio aqui Oi Oi Porra, me levou para o armário? Ih, tomei no cu Tá bom, gente Já se f... Eu vou se deu f... Adoro ouvir f... Os joguinhos Né? Filha da puta Tá bom Vamos, vamos seguir aqui Já vimos que a gente não pode entrar nesta sala Onde o capeta põe a nossa bundinha Ali, aquele... Olá Ah, Libri Vovô, você estava Na sala do Conceitante Ah, ah Oi, eu sou Aki É, senhorita Libri Ah, você se lembra do meu nome Estão tão felizes Ah, fazem quantos anos Desde que eu falei com alguém? Hã? Aqui, por favor Seja minha amiga Mas já? Assim? Você não quer? Eu sou sua amiga, sim Você é sério? Eu sou tão contente Você vai ser minha primeira amiga Senhorita Libri É um tanto estranho Eu quero saber seu nome verdadeiro Bom, então, senhorita Aqui, por favor Me dê seu nome mais fácil Eu quero um nome maravilhoso O quê? O que vai ser? Ah Novela? Não, o nome dela vai... Qual vai ser o nome da nossa amiguinha? Vai ser... Vai ser... Esquisit... Tá falando um mosquito Dando um dash na minha cara Esquisitinha Esquisita Esquisita Vai ser esquisita Esquisita tá bom, sim É um nome maravilhoso De agora em diante Me chama esquisita Esquisita Isso é tão legal Tá bom Bebê, eu tenho aqui Coisas pra fazer Hacks, se você tiver com problema Por favor, venha me visitar Não sei se posso ser útil Mas eu vou poder ajudar O que puder Ok, obrigado Sobre itens Você vai encontrar itens Enquanto você tem progresso no jogo Você deve encontrar Se terminar o jogo Um item como um caramelo Não tem efeito sozinho Você precisa equipar ele Tá, eu posso equipar itens Bó, bá, bá Botão confirmação Que isso? Anel de comando Tá, eu soube como... E vou mexer nos itens Salvamentos rápidos Enquanto você estiver explorando Pressione C ou Shift Se você der a game over Claro Mas é bom, né Eu quero dar C aqui Salvei Encontrou uma nota Quando você vai cometer um assassinato O que você usa? Eu usei um bastão Emocionante Tá Encontrou uma nota Fantasmas cheios de ódio Viram espíritos malignos Então viram mãos horríveis Assustador A garotinha fantasma do segundo andar Não gosta de coisas salgadas Eita, parece... Parece meu coração que é salgado Mentira Existe um rumor que diz Que o presidente Onigawara Escondeu uma cena secreta em algum lugar Eu procurei por tudo Mas não encontrei nada Aquele velho não pode fazer mais nada Além de salvar e carregar Ou ter alguém vindo Segure a tecla de cancelar Pra avançar o texto mais prestes Tá bom Foda-se Livros bonitos Tirar do vaso Pegar Consegui Lírios Tá bom Consegui Furou Consegui uma aça Furou Vamos sair da biblioteca Ô carai Estão batendo na porta Ô carai Ai carai Oi Ai vamos abrir Olha Oi Professor Meu Deus Monstro Não professor Eu sou eu Estou coberto de frente Mas eu sou Meu professor Fodeu o meu cu Ele achou que era um monstro Mas vai ficar batendo na porta É otário Enquanto eu não tomar meu banho Ai Tá bom Corredores Vamos correr Alguém Eita não Pera Salve o jogo Alguém viu ali Uma menina De novo Legal Eu tô num loop É isso mesmo É isso mesmo Eu vou voltar Cara Esse bagulho É um fodendo loop Velho Tá A gente já verificou Todas essas porras Tem mais um andar Lá pra cima Que podemos verificar Que é onde eu preciso Tomar o meu banho Tem uma sala A gente abre essas porras Já com o cu na mão Oi Oi Brr Corrama Ah Aí está ele Por favor Se acalme Sou eu Aqui Aqui Não me assuste Por que você está suje Você sempre me pareceu durão Mas acho que você é mesmo Um covarde O que foi isso Ainda não acredito Que essa Otomi morreu Otomi Não era culpa minha Eu não fiz nada de errado É tudo culpa da Missal Droga A Missal vai me matar Me ajudar aqui Você me ajuda então Vamos salvar a Missal juntos Ah Não seja enganada Isso é tudo culpa da Missal Por que diabos Você quer salvá-la Então você prefere Ficar aqui pra sempre Porque eu não me importo Se alguma coisa Acontecer com você Espera, espera Tudo bem Eu faço Só não me deixe Sozinho Ok, tudo bem Não fique pra trás Sim, ok Vamos Legal, agora tem amiguinho Oh, caralho What? Fitor, vamos ficar comigo Que bom Ele não está respirando Eu não tenho que tomar conta dele Caralho Do nada Ganhei um amiguinho Meu amiguinho toma no cu Bom Ok, vamos assim Opa Do nada Estou andando pelo corredor Que é um corpo Espírito maligno 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 A gente vai ajudar Esses corpos que caem Não, não Ajuda mais Vai, vai Arrastejando Merda Vou ajudar E tomam no cu Oh, caralho Oh, tio Vocês viram que um corpito Ele caiu Não fui eu, né? Olha lá Mergulhou Vou vazar daqui Não tem nada a ver Com esses corpos Que caem Não é meu Não tem nada a ver Outra bosta ali Um saco de batata Vamos ver o que nós temos Pra cá Opa Que porra Vocês viram um caveirinho ali? Não posso ter vindo Esse caveirinho sozinho O que é isso? Um sino de emergência O cara Nada acontece Empurrar Ai que porra Porra O louco Abriu a porta aqui Pá Pui pá Ai, cara Que legal Tá bom Eu preciso tomar um banho Vou levar o menino O banheiro das meninas Dá licença Preciso me lavar Claro, vou me lavar nos sanitários Mesmo que eu sou inteligente Porra, eu não sei Eu preciso Me lavar esse sangue Tá Nojo Nojo É só pra fazer xixi Tá bom Nada aqui Nojo Nada aqui A menina que morreu Vamos tentar viajar Vamos viajar pra biblioteca É moça Eu preciso de ajuda Foi Ajude, torma Por favor É meu colega Ufa, isso deve dar Torma, fica aqui um pouco Que esse espírito não aparece Que entra aqui O que? Eu não posso fazer isso Não com esse homem misterioso Ele é só meu colega Torma, não é assustador Eu juro Bom, se você diz Sabe que Ah Ele vai ficar bem? Já vi que não, né? Tudo bom É... Pegar dicas Você tem que oferecer Seis itens Em uma certa localização Para desfazer a maldição E esses itens Estão todos escondidos Ao redor da escola Uma lenda urbana Famosa na nossa escola Diz que se você Bater na porta Mais no canto Do banheiro feminino Hanako vai responder Torma ficou seco Depois que aquele espírito Pegou ele Ele deve se recuperar Se for reidratado Mas Mandrágoras de sal São criaturas covardes De repente Fazem barulho alto Em lugares quietos Ah, ah, ah Aqui está Você está coberto de síndrome Você deveria procurar Um lugar para se limpar Porra, eu sei Não me ajuda o anel Otária Tá bom Aqui a gente leva Para aquela fantasminha Camarada, né? Mas aquela fantasminha Camarada não gosta De sal Mas no entanto A gente conhece Uma mandrágora Que é salgada Para uma caralhas Usaremos A mandrágora Tá bom O que é isso aqui? Nada fora do normal Nada fora do normal Vamos pegar uns remédios Aqui para o meu amigo E eu me presto, né? Tira uma soneca Sim Fudeu Ah, legal Dormi Dormi E o fantasminha Camaraducho Me visitou Puta maneiro Valeu Tamo junto É nóis Eu tenho mais para cá Aqui Eu preciso pegar Essa mandrágora Véi Tá um dispositivo Disco de boot Caralho Onde é que eu vou Pegar um Fodendo Disco de boot Sobre mandrágoras Sobre mandrágoras Elas ficam bravas Se você tentar Enquanto são Cuidadas Tá Precisão Gente Coletar Estas mandrágoras Aqui a minha amiguinha Que morreu Ops Esqueci de salvar A Yoshino Tá Basta um Tem nessas Porra Não tem porra Não Mano Eu preciso Achar um disco De boot Onde caralhos Na minha vida Eu vou achar Um disco De boot Não tem nenhum Computadorzinho Para mim Achar um disco De boot Então vamos Para a rua A rua é legal Opa Ah legal Descimos Eita Posso quebrar Essas merdas Ai meu Cacete Tá difícil Sério gente Tá difícil Esse jogo É mais difícil Do que eu imaginava Do que geralmente É os joguinhos De RPG Maker Né São cenários Diferentes E tal Enfim Vamos seguindo Sacrifica o corpo A maldição nunca terá um fim Tá A gente tem que colocar Os seis itens Parece que são aqui Né Tá bom Parece que aqui É o local Dos seis corpos Túmulo de alguém Não há nome escrito Túmulo de alguém Não vou nem me ver Se não eu acho lá Meu túmulo Túmulo da Yoshino Túmulo da Osao Cara eu já matei dois Sou um puta Uma puta amiga Ok Que que nós precisa Tá Nós tá no primeiro andar De novo Milhotecária Vai tomando O seu puro Aqui nós chega Pra aquele andar maior Lá Tá Aqui não tem ninguém Mas tem uns lugares Tinha um negócio Dos lugares Lembra Eu lembro que tinha um negócio De marcar os lugares Não sei se isso faz Algum fuck sentido Ah aqui é onde cai Aquele corpite Chinelão lá Oi Otário E aqui é onde se sacrifica Um corpite Oh porra Não consigo falar Com o corpite também Puta que pariu Eu vou tentar Tem partes Partes obtidas Tá Eu vou viajar Ah não Eu quero viajar Eu não posso viajar não Eu não posso viajar não Olha só Eu tenho uma chave Da saída Ah essa chave Da saída Eu sei pra onde é Caraca Malé Ai corpo de merda É pra aquela mina Esquisita lá Vocês lembram dela Aquela mina esquisita É pra ela mesma Tá bom A gente vem pra cá E a gente sobe É só não olhar pra trás Não olha pra trás Ô carai Vai tomar no cu Estranca a porta O que? Que que é isso? Kudô Aqui Você está ferido O maus pegou Eu tentei correr Mas torci minha perna Isso dói Ajuda Aquela voz Missal Kudô Pode ouvir ela também Missal está sentindo dor Caramba Se eu pelo menos fosse errado Pra salvar Missal Kudô Missal e eu estávamos juntos Desde o jardim de infância Nós brincavamos juntos O tempo todo No fundamental Eu era perturbado Por brincar com uma garota Então eu tentei evitar a Missal Quando eu percebi Que Missal estava sendo intimidada E eu não fiz nada Para ajudar e agora Me desculpe Missal Desculpe por eu não poder te salvar Eu vou estar aí em breve Estarei sempre ao seu lado Então você não vai mais Calçar tristeza Ok Missal Kudô Claro Ajudar Kudô Kudô por favor Ah que Eeeeeee Viramos um monte de bosta Ai caraca Porra Tenta ajudar os caras E não dá Olá Kudô Mano Não tem nem o que falar Tá ele fala Toda a historinha Eu não vou poder te ajudar não amigo Observar É Missal 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 veio me ver Agora vamos ficar sempre juntos Eu te amo Missal Está enganado Eu nunca gostei de você Caralho Missal deu na cara dele Agora morra Missal Isso é horrível Realmente Pura foi essa Não posso salvar Obrigado Obrigado Não me impede de salvar Aconteceu O otário aqui fica se perseguindo Sai da minha bunda Sai da minha bunda Vamos salvar isso aqui A gente não sabe o que acontece Aqui temos o livro dos professores Não dá de ler Pode descrever Salva 50 grunhidos Abrir o armário Não Deixa fechado Para que abrir Para que abrir a merda Oi amiga Tudo bom É Preciso de dicas Você tem que oferecer Tá Uma lenda urbana Tá Um som bem alto Vindo do primeiro andar Um grande baiong De uma parede esmoronando Torra Mas ficou certo Tá Tá bom Tá bom Tá bom Uma grande batida No primeiro andar O que aconteceu aqui Alô Minha amiga Ainda está preocupada Com as putarias Aqui na Ah Será que é uma narinha Eu me lavo De verdade Eu me lavar Né Seria bem bom Opa Era aqui Eu acho que não Não tinha que descer Pedras Radical Uma pedra Está no caminho Pode ser quebrada Com uma pancada Intensa Legal Vamos vazar aqui Eu queria Eu só queria Tomar um banhozinho Pra tirar esse cheirinho A morte Tá Banheiro dos meninos Ô carai Um carro Cadê a porta Ô carai Encontrado parte da missal Missal eu te encontrei Pernas da missal Ah legal Esse aí tem Eu tenho aqui Ah não tenho aqui Porra Só queria achar as pernas da missal Cara É meu sonho Encontrar as pernas Na casa da missal Tá aqui Beleza Vamos já atrás Então Vamos lá pro santuário Botar as pernas da missal No lugar É aqui Pode ser aqui É aqui Não 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 É aqui Nada acontece Beleza Sacrifica o corpo A maldição Nunca terá um fim Tá bom Temos as pernas da missal Que veio de um carro Puta que pariu Não é feminino Se a gente falar Alguma coisa Opa É aqui Oi Nojenta a descarga Posso sair pra cá Não Não posso Legal Caramba Mas pera O que aparenta ser Cudo está morto Legal Tô matando meus amigos Eu sou um fracasso A gente dizia que no banheiro Oi Tá É só falar Tantas vezes na porta Aí Abre a porta Nada Tá bom Nojento Não dá descarga não Dá descarga sim Vamos ver o que vai acontecer Abre um buraco E lá vem uma menina Oh meu Deus Vamos salvar essa porra Não pode salvar Não pode Tchau Salvei Agora a gente volta Cara O que a gente precisa Eu vou falar com aquela menina lá da biblioteca Vai que ela me dá uma dica né Biblioteca Olá Esquisita Vou pegar dicas Seis itens e tá Uma lenda urbana Se você bater na porta mais no cano do banheiro O seu menino ranaco vai responder Torma ficou seco Ele deve ser preparado para o rei hidratado Mas Mandravaras Deu o cara Ah Tá Tá bom Já entendi mais ou menos Eu não sei se algum desses itens vai adicionar Mas eu vou carregar umas florezinhas Tá bom Porque eu sou uma good menina Uma good menina para entregar florezinhas Então vamos entrar no banheiro E vamos entregar florezinhas para aquela menina louca lá Olá 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 Opa Abri a porta Agora a gente vem aqui e puxar a descarga Ei Da descarga Ei Limpei o vaso Ótimo Abriu a porta Vem menina Vamos bater um papo Olha lá Tá bom Agora a gente pode Vamos brincar Não Não Tá Também do cu Ótimo Gente Tá fora Isso aqui Realmente Isso tá realmente bem difícil Tá merda Do cacete Não posso Não tenho nem moeda para comprar nada Eu tô pobre Amiga Eu tô cheio de sangue Fala comigo Ela ainda tá ficcionada pelo Puto do professor Tá bom O professor Que vai me matar Se eu aparecer Ok Vamos ver o que temos aqui Trancado 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 Tá Um vaso de plano Nada especial sobre isso Deveria ter né Porque Porra Eu não tô achando nada Nada Eu tô achando nada Tem esse quadro de aviso aqui Descora esses lugares B A C Tá B A C Eu não entendi Qual o sentido De decorar esse lugar Uma poça cheinha de sangue Super normal Normal Os colégios aqui Que as merdas Acontecem sempre É normal Olá Jovem Onigawara Tá Então Eu quero salvar Quero salvar Quero me matar Também Aqui nós temos O que Diário do diretor A chave de saída E a emergência Que é um vaso Alguém pegue Nada fora do normal Nada fora do normal E um vaso de flor Um vaso de flores E porra Que possa Nos ajudar A prosseguir No jogo Nós apertamos O bagulho de emergência Abriu aquela caceta Pois é a caveirinha Nhe É o Sans Alguém fala comigo Ele tá com foda Aqui a gente abre A gente abre aqui Tem uma dessas mesas Aqui Que eu tenho certeza Que tem alguma coisa Tem algum tipo De interação Que foi aquelas Que o jogo Pediu pra gente Decorar Há um vaso na mesa Ó Ó Ó Ó Há um vaso na mesa Será que é pra cagar? Tomara que seja Pra cagar Se não for pra cagar Eu ficarei bem triste Nada 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 Um vaso na mesa Na cultura japonesa É quando alguém morre Não é? O pessoal de Ander Simulator Sabe como é que é isso Tá bom Vamos trocar de item E vamos botar flor Botei a flor Botei a flor Era pra acontecer alguma coisa Se era Não aconteceu Tá bom Vamos sair da sala Ninguém se importou Que eu botei a flor Na mesa Ninguém vai com a minha cara mesmo Foda-se Talvez a gente tenha Que botar mais alguma mesa Vamos verificar as mesas Só por garantia Aqui Nada 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 Porra mano Não tem porra nenhuma Porra nenhuma Caraca velho Há um vaso na mesa Bota a florzinha Aí mais uma sala Com a florzita Na mesa Tá bom Nada Nada Vamos dar o for Beleza Mais uma sala Preenchida Com muita Aqui é o professor Dando porrada Eu não vou atender Esse merda Tipo aquela gente chata Que bate na porta Da sua casa Você não atende Deixa ela batendo lá Depois ela vai embora Aí Você escuta uma voz Vindo do nada Estou esperando No telhado Opa Vamos ter encontrinho No telhado Deixa eu ter encontrinho No telhado A gente salva essa merda Primeiro né Aí a gente A gente vem pra cá A gente vem pra cá Aí a fantasma Do caralho Que me ama Opa Vem pelo lugar Errado Aqui não é O fodendo O telhado Molusquete Seu animal Mal de tetas Calma gente Calma A gente vai chegar No telhado A gente vai chegar No telhado A gente vai chegar No telhado É tudo uma questão De calma Ai aqui caiu Ah fica aí Montei bosta Montei bosta Montei Tem gente aqui Opa Amar um tesouro Abrir Olha Encontrado parte da missão Obteve olhos da missão Caralho Que jogo Ai caralho Então pessoas Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Deixa o seu like aí Abraço Molusquete E até o próximo episódio De missão Esse joguinho Tanto quanto Pissarro Abraço Molusquete Valeu Valeu Abraço